Música Desde o surgimento da Escola do Legislativo, em dezembro do ano 2000, as atividades desse importante setor do Parlamento catarinense evoluíram ao longo do tempo. O foco inicial, que eram os servidores da Assembleia, foi ampliado e chegou às câmaras de vereadores espalhadas pelos 295 municípios catarinenses. Uma ferramenta fundamental de formação na atividade legislativa, política e de cidadania. Após 21 anos, a escola vive um novo momento. A escola, a partir do regimento interno, que foi aprovado pelo plenário da LESC, a escola fica autorizada ou fica legitimamente concedido o direito ou o dever de atender todos os poderes, o judiciário, os executivos, o executivo estadual e municipais, além do que já faz, de atender a população em geral e os servidores dos legislativos. A criação do regimento interno da Escola do Legislativo atende a uma crescente demanda. Este é o grande diferencial do trabalho que nós vínhamos realizando até agora, para o trabalho que nós poderemos realizar e atender essa demanda, que é muito significativa, que nos chega com muita frequência, que é a qualificação e a capacitação de servidores, de todos os servidores públicos, agentes políticos e agentes públicos. Iniciativas como o vereador Mirim, o Parlamento Jovem e a Caravana de Inclusão da Mulher na Política aproximam o Parlamento da sociedade. Nos últimos quatro anos, a escola atendeu praticamente 100 mil pessoas, seja presencialmente ou em cursos à distância, mesmo durante a pandemia. E a expectativa é ampliar o atendimento a outros servidores públicos e à comunidade. E eu acredito agora que, ampliando o leque de atuação da escola, nós possamos, na próxima legislatura, nos próximos quatro anos, eu acredito que a gente possa alcançar um número, talvez, 50% maior, talvez a gente chegue lá em 150 mil pessoas, quem sabe até dobrar, né?